Bom dia pra você, são 9 horas e 59 minutos, o Boletim Tempo Manhã desta quinta-feira começa agora. E uma criança de apenas 2 anos deu entrada no pronto-socorro Platão Araújo com suspeita de intoxicação por drogas. O repórter Gisélio Paiva traz as informações. Pois é, Priscila, o caso veio à tona na tarde desta quarta-feira, depois que os médicos do Hospital e Pronto-Socorro Platão Araújo acionaram o Conselho Tutelar da Zona Leste. A criança, uma menina de 2 anos, deu entrada na unidade de saúde com sinais de overdose e com os batimentos cardíacos acelerados. A suspeita é que ela tenha ingerido drogas, possivelmente maconha. De acordo com o Conselho Tutelar, a menina deu entrada em estado de coma por causa da intoxicação. Segundo o conselheiro, que atendeu a ocorrência, esta foi a segunda vez que a menina deu entrada na unidade de saúde com sinais de overdose. Porém, a mãe da criança informou que no local onde elas moram, na Zona Leste de Manaus, funciona uma boca de fumo. E possivelmente ela tenha pego restos de drogas e ingerido no local. O caso foi registrado na delegacia especializada em proteção à criança e ao adolescente e a mãe pode ser indiciada pelo crime de negligência. Na noite de ontem, a direção do hospital informou que o estado de saúde da menina já é considerado estável. Juscelio Paiva para o Boletim em Tempo. A Polícia Civil apresentou parte do grupo envolvido no assalto à Agência dos Correios de Presidente Figueiredo. A quadrilha é especializada em arrombamento de cofres inteligentes. O primeiro a ser preso do grupo foi Marcelo Pires de Melo, pela Polícia Rodoviária Federal, horas depois do crime. A prisão do restante foi aqui na capital. Com os criminosos, foram apreendidos quase 112 mil reais. E este revólver calibre .38, que teria sido utilizado em outros roubos. Durante os depoimentos, as informações deles divergem em alguns momentos. Eles mencionam que houve uma quantia de 170 mil, outros falam que de 150 mil. Os Correios ainda não mencionaram a quantia estabelecida. Segundo a polícia, em menos de 30 dias, o grupo de criminosos cometeu sete assaltos em comércios, cofres de empresas e casas aqui em Manaus. O último crime foi em uma agência bancária, em Presidente Figueiredo, nesta terça-feira. Este vídeo mostra um dos roubos, dessa vez a um cofre inteligente. A polícia ainda procura por um quinto envolvido, identificado como Antônio Marques Almeida dos Santos, cunhado de Marcelo Pires de Melo, que já está preso. Em depoimento, Luiz César Machado confessou que além de ajudar nos roubos, estuprava mulheres. Houveram dois casos de estupros a mulheres e a partir daí serão apurados todos esses procedimentos, onde responderá não só por roubo, majorado, associação criminosa e também o estupro. Luiz César Machado, Marcelo Pires de Melo, Oscar Célio Carneiro e Valéria dos Santos vão responder por roubo, majorado e associação criminosa. Polícia prende pistoleiro de facção criminosa. Jovens são detidos enquanto assaltavam ônibus. Vamos ao nosso resumo de notícias. Uma denúncia anônima levou a polícia civil até Maicon Lima da Costa, o Cachacinha, que foi preso na tarde dessa quarta-feira na casa dele, na Compensa, Zona Oeste. Segundo a Secretaria Executiva de Operações, Cachacinha é um dos pistoleiros da facção criminosa Família do Norte. No momento da prisão, ele estava baleado, pois tinha entrado em confronto com a facção rival semana passada. Além de matar as vítimas, Cachacinha tem o hábito de esquartejá-las e decapitá-las. Durante uma assembleia, na noite dessa quarta-feira, os funcionários da Polícia Civil do Amazonas decidiram pela greve geral da categoria. Com a aprovação, o Simpol tem o prazo de 72 horas para comunicar à Justiça do Amazonas, Polícia Civil, Secretaria de Segurança Pública e o Governo do Estado. Se houver paralisação, 70% dos serviços dos distritos integrados de polícia e delegacias especializadas devem ser afetados. Somente os flagrantes serão realizados. Dois adolescentes e um adulto foram presos na noite dessa quarta-feira, depois de assaltarem um ônibus na Avenida Rodrigo Otávio, no Japiim, zona sul da cidade. Com o trio, foram encontrados 11 celulares, 115 reais em dinheiro, além de joias e duas armas caseiras. A dupla de adolescentes foi encaminhada à Delegacia Especializada do Menor Infrator e Tiago Fleury Ramos, de 20 anos, ao primeiro distrito integrado de polícia, onde foi autuado. O ministro da Defesa, Raul Jugman, chega hoje à tarde ao município de Tabatinga, no interior do estado. Ele deve visitar a tríplice fronteira entre Brasil, Peru e Colômbia, principal rota de entrada do narcotráfico na região. O ministro chega em um avião das Forças Armadas e segue de barco ao município de Japurá, onde visita o terceiro pelotão especial de fronteira. Em seguida, volta a Tabatinga para conhecer o Hospital do Exército e, à noite, o ministro visita a Capitania dos Portos, onde deve dar uma coletiva. Enquanto os pais correm para garantir o material escolar dos filhos, algumas pessoas aproveitam para oferecer serviços e ter uma renda extra. Janeiro é o mês da correria nas livrarias por causa do material escolar. Só a dona Janaína gastou R$ 2.500 na compra dos livros e cadernos dos três filhos. Porque eu preciso comprar. É o único horário que a gente tem disponível. Mais em conta. É. É. Ir às compras nessa época exige paciência e tempo. Mas nem todo mundo está disposto. Não consegue fazer tudo e acaba buscando serviços extras. Certeza, sim. Até quando a gente trabalha, né? Não tem todo um tempo, entendeu? É uma forma de facilitar, né? Porque muitas vezes tem pais que não têm tanta habilidade e também por falta de tempo. Foi de olho nessa necessidade que essa loja expandiu as atividades. Artigos de festas são vendidos aqui. Mas nessa época, a empresa produz etiquetas de identificação personalizadas. Com certeza, né? Agora as coisas já estão mais difíceis. Então a gente tem que aproveitar e ir encaixando o que está na época, né? As etiquetas de material escolar custam a partir de R$ 15. São feitos pelo menos 12 pedidos por dia. E os serviços podem ser solicitados pelas redes sociais. O pai que está procurando para o seu filho já liga para a gente ou manda pedido pelo WhatsApp ou vem aqui na loja. A procura pelo material escolar fez essa atendente de caixa aproveitar as férias para conseguir um dinheiro extra. Para garantir uma renda extra, a Márcia trabalha fazendo a identificação do material escolar. Encapando cadernos e livros. E confecciona de acordo com o gosto do cliente. Usando técnicas que aprendeu sozinha e também na internet. Eu pego os materiais das pessoas, das crianças e ofereço três tipos de... Eu ofereço em capai e identificar. Eu ofereço os três tipos de fonte, etiqueta, mando para a mãe pelo WhatsApp e a mãe verifica se ela vai querer ou não. Ela também personaliza os materiais de acordo com o pedido do cliente e cobra R$ 50,00 pelo serviço. Tem muita mãe que até tenta ter um tempinho, mas tem filho, tem mãe que está grávida. E assim, início de ano, não dá. Ou dá conta dos filhos que estão de férias ou dá conta do material escolar dos filhos. Em época de crise, a falta de tempo para alguns virou oportunidade para quem viu nesse mercado uma maneira de ganhar dinheiro. Em Manaus, uma escolinha de futebol vem conquistando vários adeptos, mas quem pensa que só os meninos praticam está enganado. As mulheres também têm ocupado espaço nas areias. Aqui eles aprendem as técnicas do futebol. Saque, recepção, levantamento, ataque, defesa são algumas das técnicas ensinadas por esses dois professores. Apaixonados pelo esporte. O Diego Maradona mora em Israel. Ele é jogador de futebol por lá, mas não deixa de lado o futebol. Nas temporadas que passa aqui em Manaus, ele aproveita para ensinar o que sabe. A gente procura passar um pouco das técnicas, do controle de bola, da melhoria de saúde. O futebol aqui no estado é um dos melhores do Brasil. Temos atletas profissionais, campeões mundiais, campeões brasileiros, campeões amazonenses. E todas as modalidades, nós temos aqui um representante no Brasil. Já esse outro, Diego, era acostumado a jogar futsal. E acabou se encantando pelo esporte através da resistência física. Agora, por exemplo, quando eu vou jogar o futsal, eu já aguento mais do que eu aguentava antes. E é isso. Mais resistência. Mais resistência. Agora, se engana quem pensa que a prática serve só para os meninos. Tem até Miss por aqui. Isso agrega muito ao meu mundo da moda. Por quê? Eu trabalho com o meu corpo. E o futebol, ele me ajuda na preparação do meu corpo. Então, é por isso que eu estou aqui. Porque eu vi uma diferença muito maior e mais rápida. Além de ser muito divertido, porque eu já comecei uma outra paixão. A Beatriz não é modelo, estuda arquitetura, mas já é profissional. Ela participou de vários campeonatos e foi eleita como atleta revelação em 2016. Fazia funcional e eu já joguei futebol e vôlei. Então, o futebol foi a junção de tudo. Eu já joguei cinco campeonatos e eu já fui para o pódio, acho que quatro vezes, mas sempre ficando em terceiro lugar. O último que eu ganhei como atleta revelação. Não existe faixa etária para a prática do futebol. Quem tiver vontade de fazer uma aula, a escola funciona na segunda, quarta e sexta, a partir das seis da noite, no CSU do Parque 10. São 10 horas e 10 minutos. O Boletim Tempo Manhã termina aqui. Outras informações daqui a pouco, às 10h50, no programa Agora. Até a próxima. Outras informações daqui a pouco, às 20h30. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.